Bem, dando continuidade ao estudo do capítulo 1 do livro Engenharia de Software, a Ian Somerville, décima edição, então nós chegamos à necessidade de lidar com alguns conceitos que são importantes para avançar nossos estudos sobre esse capítulo. Então, Engenharia de Software, nós já colocamos aqui em linha geral, é a engenharia que se preocupa com todos os aspectos da produção de software, desde os estados iniciais até a manutenção do sistema durante o seu uso. A engenharia notabiliza-se pelo uso de teorias e métodos que são apropriados para resolver problemas, tendo em mente as restrições organizacionais, cada empresa tem suas diferenças, então é preciso levar em conta, e também de ordem financeira, então a questão do prazo, a questão das condições, da hierarquia da empresa, do seu próprio organograma, a sua área de atuação e a disponibilidade financeira e tempo. Todos os aspectos da produção de software, não apenas o processo técnico de desenvolvimento, mas também de gerenciamento de projetos e desenvolvimento de ferramentas, métodos, para apoiar a produção de sistemas, a produção de software de uma maneira geral. Nesse mesmo sentido, ressalta-se que a engenharia de software tem cada vez mais avançado em termos de importância perante os indivíduos e a sociedade, então nós temos uma verdadeira software dependência, então nós precisamos ser capazes de produzir sistemas confiáveis e dignos, cada vez mais rápidos e economicamente viáveis, sendo produzidos dentro de um prazo aceitável. Em geral, é mais barato, ao longo prazo, usar métodos e técnicas de engenharia de software para a construção de sistemas, em vez de apenas escrever os programas como se fosse um projeto de programação pessoal. Então aqui tem a ver com a profissionalização, com o uso de métodos, técnicas, ferramentas, no sentido de que se tem um produto maduro, um produto profissional, tá certo? Para a maioria dos sistemas, os custos mais significativos, mais importantes, mais pesados são os de alteração do software após a sua implantação. Então se você não faz um projeto decente, bem feito, bem planejado, não usa as técnicas e métodos apropriados, você vai pagar o preço lá na frente. Atividades do processo de software. Então nós já citamos aqui, e o autor faz questão de enfatizar, questão da especificação, que é uma etapa onde os clientes conversam com os engenheiros de software e vão ver a necessidade, a questão das telas, das características, quais são as restrições que esse software vai ter durante a sua execução. O desenvolvimento, propriamente dito, onde esse software é projetado e programado. Então você vai ver a questão, se vai usar um banco de dados, as estruturas dos arquivos, a questão da arquitetura e a linguagem de programação, se vai ser com a característica A ou B ou C, e assim tudo isso está sendo definido aqui na questão do desenvolvimento. A validação, onde ele é verificado para garantir que corresponda ao que o cliente deseja, exige, e a evolução, onde ele é modificado para refletir as mudanças nos requisitos do cliente, do mercado e da legislação. Ele é adaptável ao longo de sua vida. Então são, segundo o Summerville, as quatro etapas básicas do processo de software. Como eu já falei antes, alguns autores introduzem algumas etapas adicionais, então isso vai variar de autor para autor, seriam quatro segundo o Summerville. Problemas gerais que afetam o software. Quais seriam? Heterogeneidade. Cada vez mais os sistemas precisam operar com sistemas distribuídos em redes, que incluem diferentes tipos de plataformas, de computadores e dispositivos móveis. Então aqui você vai ter bancos de dados diferentes, você vai ter sistemas operacionais diferentes, vai ter máquinas diferentes, Então você vai ter uma série de produtos diferentes que precisam conviver, que precisam conversar, que precisam interagir. Então é preciso que o software tenha a capacidade de lidar com a heterogeneidade, tá certo? Dessa floresta aí, dessa selva africana, com milhares aí de espécimes que convivem entre si, que geram todo um ecossistema heterogêneo. Mudança social e de negócios. A sociedade e os negócios estão tomando, estão mudando incrivelmente, estão mudando incrivelmente, e isso faz com que a gente precise se adaptar. Então esses softwares precisam ser capazes de serem alterados, e precisam ter esse tipo de mudança sendo feita rapidamente, dentro do tempo aceitável, para dar resposta. Então essa mudança social, e do ambiente de negócio, na legislação, problemas que fazem parte do dia a dia de quem trabalha com o sistema de informação. Segurança e confiança, né? Como o software está diretamente ligado com todos os aspectos de nossas vidas, é essencial que possamos confiar nesse software. Então aqui é o seguinte, a questão da confiabilidade tem a ver com os resultados precisos, né? Em situações as mais adversas, que ele possa ter resultados corretos. E a questão da segurança, o controle de acesso, a limitação para que pessoas que não têm direito de acesso aos dados, não o tenham, então são amarrações aqui que precisam ser feitas, que precisam ser resolvidos esses problemas, do ponto de vista de segurança e confiança. Escala, o software deve ser desenvolvido em uma ampla variedade de escalas, né? Desde sistemas embarcados, muito pequenos, em dispositivos portáteis, ou até sistemas baseados na nuvem, na escala da internet, que é até na comunidade global. Então essa escalabilidade, ela é flutuante, né? E dependendo do tipo de software, se vai fazer um software genérico, por exemplo, ele só vai ser lucrativo se ele tiver escalabilidade, se ele possa atender milhares, milhões de pessoas, né? Então, e tem situações mais específicas que você vai fazer para atender um grupo pequeno ali de clientes. Então isso depende muito. Então essa questão da escala é um aspecto relevante. Ainda nesse aspecto da diversidade da engenharia de software, nós podemos dizer que existem muitos tipos diferentes de sistemas. E não existe um conjunto universal de técnicas que seja aplicável a todos eles. Então vai aqui ter que analisar, porque você vai ter famílias que vão usar técnicas semelhantes, mas você vai ter uma outra família ali de lado que já a técnica que serve para fazer esse A aqui não serve para fazer a família B. Então isso é importante você ter em mente que você não vai ter uma camisa de força que vai enquadrar todos os sistemas numa única sistemática, numa única metodologia, num único conjunto de ferramentas. Então isso é variável. Então tem que ter essa visão aí. Os métodos e ferramentas da engenharia de software usados dependem do tipo de aplicação, né? Então dos requisitos, dos antecedentes da equipe, os padrões de projeto que a equipe já tem, a experiência, o know-how, então tudo isso vai fazer parte também do seu cotidiano aqui. Então veja, aplicações independentes, as aplicações podem ser, portanto aqui o nosso SummerView faz essas distinções. Aplicações independentes, são sistemas aplicativos executados em um computador local, como um PC, então a dita stand-alone. Eles incluem todas as funcionalidades necessárias e não precisa estar conectado a uma rede. Então esse tipo de sistema aqui, às vezes por questão de segurança, você tem alguma coisa muito específica, isolada ali, que você transfere por algum meio de comunicação, os resultados para serem apropriados por outro módulo ou por outro sistema. Então pode acontecer, e isso tem muito a ver com a questão de segurança. Aplicações interativas baseadas em transações. As aplicações executadas em um computador remoto e acessadas pelos usuários a partir dos seus PCs, dos seus terminais de consulta. Isso inclui os aplicativos web como aplicativo de comércio eletrônico. Então quando você entra na loja de comércio eletrônico da sua preferência, americanas, Magazine Luiza, Amazon, Alibaba, outro qualquer aí e tal, você está acessando um recurso que está na nuvem, essa base de dados pode estar distribuída em vários locais físicos, e você faz solicitações, uma consulta, eu quero saber o preço de notebook. Então ele faz uma consulta lá na base e responde para você aqui uma lista de notebooks. Ah, eu quero um notebook que tenha esse ou aquele recurso. Então você vai restringindo e tal. Então isso é um exemplo de aplicações interativas baseadas em transações e que a parcela mais dominante aqui são esses na web. Você vai ter sistemas embarcados, então a sua televisão, a sua caixa de som, vários dispositivos que você tem aí no seu cotidiano que tem um software específico para gerenciar aquele dispositivo. Uma coisa bem específica é o chamado software embarcado. Então aviões, o seu drone, barco, etc. Então você cada vez mais tem esses sistemas embarcados aí como significativo de algumas aplicações. Sistema de processamento em lote, são projetados para processar grande volume de dados, e aí eles não precisam, vamos dizer assim, serem processados online. Então como seria isso aqui? Vamos dar um exemplo aqui. Você se inscreveu no Enem. Então tem um momento que quando encerra as inscrições, eu preciso processar e distribuir esses alunos nas cidades pelos locais de prova. Então isso é um processamento que é feito, ali não é interativamente feito, ele é feito em lote, vai processar cidade por cidade, cada cidade poderia ser um lote, por exemplo, a questão de contabilidade de grandes empresas para emitir relatórios e coisas do tipo, o processamento, por exemplo, do imposto de renda, você não tem o resultado online, ele fica lá na base da receita e aí quando é disparado um determinado processo por algum critério, você processa aí por data de entrega, por exemplo, num determinado período. Então esse processamento interno ele é feito por lote e pode ser, por exemplo, por algum critério, pela idade, pela localização, por algum critério interessante para a empresa que é dona do sistema. Sistemas de entretenimento, são sistemas que são voltados principalmente para o uso pessoal, que tem como objetivo divertir o usuário. Então os games, a questão das apostas, os shows e tal, então alguma coisa aí que seja mais voltada para essa área de entretenimento. Sistemas para modelagem e simulação, são sistemas desenvolvidos por cientistas e engenheiros para modelar processos, por exemplo, prospecção de petróleo, prospecção de minérios, que inclui muitos objetos separados em interação. Então é muito comum usar essa questão da modelagem, a questão da simulação matemática. Então tem estudos que são feitos, por exemplo, no caso do Covid-19, por exemplo, você tem aí para vacina, então você vai gerando modelos, você vai fazendo simulações, quando você não pode testar diretamente em pessoas. Então é uma forma de você ter sistema nessa categoria aqui. Sistemas de coleta de dados, são sistemas que coletam dados de seu ambiente usando um conjunto de sensores e enviam para serem utilizados por outros sistemas. Então eu vou dar um exemplo aqui, a questão do controle de incêndios na floresta amazônica. Então você tem sensores por satélite ou locais que vão fazendo essa coleta e vão mandando os dados e esses dados são processados por um sistema central e que eles vão, por exemplo, mostrar a questão do desmatamento, o avanço do incêndio, de florestas e coisa desse tipo. A questão, por exemplo, de controle de chuva, índice de pluviosidade. Então você vai ter sensores que estão espalhados pela cidade e vão dizer a quantidade de chuva que caiu, fazer esse tipo de medição. Vazão, por exemplo, que passa num rio, que passa por dentro da cidade urbana. Então você controla lá um certo nível para fazer um aviso sobre inundação e coisas desse tipo aí são exemplos de sistemas de coleta de dados. Sistema de sistemas são sistemas compostos por vários outros sistemas. Então você tem a ideia de subsistema. Você tem um sistema macro que tem vários outros módulos e tal, então você poderia dar o nome de sistema de sistemas. Ainda nessa linha dos fundamentos da engenharia de software, alguns princípios fundamentais se aplicam a todos os tipos de sistemas, independentemente das técnicas. Então, por exemplo, o sistema deve ser desenvolvido usando um processo de desenvolvimento gerenciado e compreendido. Então você vai ter vários processos diferentes, várias sistemáticas diferentes que devem ser gerenciadas e entendidas por toda a equipe. Obviamente, diferentes processos são usados para diferentes tipos de software. Então a gente já viu aqui que quando eu tenho, por exemplo, um software de controle de processo, eu vou ter que ser mais rigoroso. Quando eu tenho, por exemplo, um game, alguma coisa mais para entretenimento, eu posso usar para a autotipação. Então aí você vai ter caminhos diferentes. A questão da confiabilidade e desempenho são importantes para todos os sistemas. O quanto seu sistema é confiável e qual o tempo de resposta que ele vai dar para determinadas entradas. Onde for possível, deve-se reutilizar o software que já foi desenvolvido, em vez de escrever um novo. Então isso aqui é interessante por quê? Porque você já tem um sistema que foi testado, que foi validado, que já tem, já está em produção. Então sempre que possível a gente deve reutilizar. Dar importância ao know-how da equipe. O que essa equipe já fez e que está funcionando, está rodando. Então nesse sentido. Por quê? Porque o custo de começar um projeto novo tem a questão do tempo, do investimento, do risco. Tudo isso tem que ser levado em conta. É importante entender e gerenciar as especificações e os requisitos do software. O que é que o software deve fazer? Então isso aqui você vai ter sistemáticas próprias para levantar, para gerenciar, para checar, por exemplo, que às vezes um requisito conflita com o outro. Ah, um determinado setor da empresa diz que eu devo fazer isso. O outro diz que não, não deve. E aqui, quem tem razão? Como é que a gente vai fazer? Provocar reunião, lidar, checar a questão, por exemplo, da anterioridade, quem é pré-requisito. Essa atividade aqui, ela só pode ser feita após concluir daquela outra. Então tudo isso leva à questão do gerenciamento das especificações e dos requisitos e dos requisitos de software. A web agora gerou uma categoria da engenharia de software na internet. A web é uma plataforma para aplicação e execução e as organizações estão desenvolvendo cada vez mais sistemas web em vez de sistema local. Então essa é uma tendência. Então aqui a gente, hoje, eu poderia até dizer, dar um chute aqui, que mais de 80% dos sistemas são web. Os web service discutidos no capítulo 19 do Summer View permitem que as funcionalidades do aplicativo sejam acessadas pela web. Então isso é uma categoria que está tomando o corpo, está tomando importância e está sendo mais utilizada. Por exemplo, computação na nuvem, é uma abordagem para fornecimento de serviços. Então aqui um exemplo que eu coloquei aqui, não é dos slides originais do Summer View, que é o Office 365. Então você não instala mais na sua máquina. Você usa esse software na nuvem e paga pelo direito de uso a Microsoft. Então na medida em que eles vão atualizando lá as versões, você não precisa comprar, não precisa fazer upgrade e tal, isso já é feito automaticamente lá. Então é um exemplo aí, uma tendência. Sistemas baseados na web são sistemas distribuídos, complexos. Distribuídos, porque você não sabe nem onde está essa base de dados. Ela está espalhada pelo mundo todo. Mas os princípios fundamentais da engenharia de software são aplicáveis a todos eles, como a qualquer outro tipo de sistema. Então a engenharia de software ela é genérica, ela é abrangente. Qualquer categoria vai se enquadrar dentro dos métodos, técnicas e ferramentas gerais da engenharia de software. As ideias fundamentais da engenharia de software se aplicam aos softwares baseados na web da mesma forma. Ok? Qualquer outro tipo de sistema. Reuso de software. Então é uma tendência. É abordagem dominante na construção de sistemas baseados na web. É a questão dos padrões de projetos, do know-how da equipe, das experiências anteriores. Então ao criar esse sistema você pensa em como montá-los a partir do que já pré-existe em termos de conhecimento da equipe na empresa. Então você vai criar tipo uma biblioteca de recursos, de módulos, de sistemas que você vai reutilizar para ganhar tempo. Então isso ganha produtividade aqui. O desenvolvimento incremental e ágil é uma tendência. Os sistemas web devem ser entregues de forma incremental. Então você começa com uma interação mínima, vai evoluindo e tal e você vai fazendo isso. E isso normalmente é feito de forma que esses requisitos para os sistemas com antecedência prévia. Então é geralmente aceito que é impraticável especificar tudo de uma vez. Então você vai amadurecendo e evoluindo. Você vai trabalhando com a ideia de protótipos e testando e amadurecendo a vivência do usuário com o sistema e por aí vai. Sistemas orientados a serviço. O software pode ser implementado usando a engenharia de software orientada a serviço onde os componentes são serviços independentes da web. Então é uma tendência também que a gente pode ter aqui. E a ideia de interfaces ricas, cada vez mais ricas, mais interativas que permitem o suporte à criação de interfaces ricas em um navegador web. Então fica aqui fechada essa nossa parte do capítulo 1. Eu espero que você dê uma lida no texto do capítulo. Tá certo? Faça os exercícios associados a essa parte aqui e até a próxima. Ok?